Como é que é malta do aço? Vamos já para mais um vídeo e vamos dar continuidade aqui ao G40 Preto. Vídeo que vocês comentaram bastante no último vídeo que eu fiz, que foi a revisão do compressor e o que é que o Rosa achava do carro e por acaso apareceu lá o João Cruz. E tanto vocês, como o Rosa, como o João Cruz, como eu, como toda a gente que anda naquele carro, acha o carro muito adireitinho. Mas lá está, são sempre carros velhos e precisam sempre de material. Vocês ouviram o Rosa a mandar-me comprar os braços, mas eu decidi comprar mais umas coisas aqui na Auto Parts Logística porque são coisas que eu mudei no meu G40 vermelho e acho que este G40 Preto está tão bom. Em princípio não me vai dar assim quase despesa nenhuma. Eu acho que merece. Mas agora vou-vos responder a uma pergunta que eu recebi por mensagem, comentário, no Instagram, etc. que era acerca da revisão do compressor do que foi feito. Pá, Yuri, quanto é que se gasta? O que é que precisa? Como é que é? Malta, a revisão do compressor tem muito que se liga. Vocês podem mudar só a correia, só os vedantes, só as fitas. É pá, depende do que é que o vosso compressor precisa, ok? Podem considerar sempre entre 50€ de material, vá a 200, 250€ de material, de material. Não vou falar da mão de obra porque o vosso mecânico pode levar menos, o meu pode levar mais, o meu pode levar menos, o vosso pode levar mais e depois há logo aqui um 31. Estou a falar de mão de obra. Considerem entre 50 a 200, 250€ de material consoante o que o compressor precisa, ok? Mas é uma coisa fundamental se tens um G40 de fazer porque, como já ouviste o Rossi e várias pessoas a dizerem, se aquilo dá uma da gaia, o valor do G40 está no compressor. O carro em si é um carro fixe, é um carro icónico, mas ele é um G40. Sem o G é só um G40. É só um pólo. E então, se tivesse um compressor, um G40, a compressor, não é? A malta que me é turbo já está a sacar para isso, não é? Mas se tivesse um G40 ainda há compressor, pá, revisiona o mais cheio possível porque se tiver para partir e se partir, ardeu. Agora, vamos falar aqui do material que o Rosa me mandou comprar e do material que eu resolvi adquirir porque o pólo merece. Se houve isto do Rosa, ele mandou-me comprar aqui os braços. Mandou-me comprar um, que o outro estava fixe, mas eu vou mudar os dois para ficar os dois direitinhos. E o valor dos braços são 25,24€ cada um. Vai resolver aquele barulho que eu tenho na roda do lado direito. Em princípio será isto. O Rosa também acha que é isto, que ele já tem ali uma vogazinha. E em princípio vamos resolver. Depois, o que é que vamos mudar mais? Tem aqui o rotor, que foi 8,95€. Depois, também vamos mudar aqui a bobine. Foi uma coisa que eu mudei no meu G40 vermelho também. E é uma mais-valia a gente mudar isto. Porque a peça agora está a ter bastantes anos e depois a gente começa a dizer que o carro custa a pegar. E uma vez que vamos mudar o rotor, vamos mudar os cabos de velas, a bobine e aqui também a nossa capa do distribuidor. Desta vez temos tudo praticamente Bosch e NGK. Eu vou-vos já dizer os preços para que vocês fiquem a saber com o que contar, se fizerem o mesmo num G40 Vosso. Ora, os cabos de ignição são estes cabos aqui da NGK, 52,07€. O rotor, eu já vos falei. A tampa do distribuidor Bosch é 21,66€. Aqui as velas, mais uma vez vamos usar as NGK Iridium, que foram 38,37€. Todas elas e ficou a faltar a bobine de ignição, também NGK, que foi 50,64€. Agora, pergunto-me vocês. Pau, Iur, quanto é que tu já gastaste em material no teu G40 preto? Tenho aqui apontados, my friends. Olha, então neste material temos aqui 231€. Neste material, 231€. A parte disso, eu comprei um símbolo da Mauda no Ebay, foi 15€. Depois comprei também um Fold das Mudanças no Ebay, foi mais 15€. E a revisão do compressor? Vamos considerar aqui os 150€ em material, que faz um total de 411€ em material. Foi o que eu gastei no meu G40 preto até agora. Muito, mas muito menos que no G40 vermelho. Mas se vocês quiserem um vídeo de quanto é que eu já gastei no G40 vermelho, deixem aí nos comentários que eu também tenho tudo apontadinho, que sou gás muito organizado. Tenho tudo apontado para saber quanto é que gastei, quanto é que coisa, para se um dia quiser vender não pôr os pés pelas mãos, não é? Não gastar num carro 10 mil euros, depois vender a 3 e depois perdi um monte de dinheiro. Se bem que a malta diz, é pá, mas o que eu gastaste aí não é recuperável. Então comprem um todo afanado e gastem o valor, vão ver quanto é que fica. Até patinam. Bem malta, eu vou deixar na descrição a referência de cada pecinha destas, para vocês é só copiar e colar no site da Autopartes Logística, que vão direto-se à peça, não têm que andar a procurar, é direitinho. Ok? Na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, as plataformas de apoio e tudo o que precisam saber sobre o canal do Aço. Se tens alguma questão sobre os meus carros, tens algum vídeo para sugerir, para dizeres, vai Yuri faz este vídeo, deixa nos comentários que a gente, se for um vídeo que a malta pede, a gente, a gente faz. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás.